Quem mora em Joinville há muito tempo sabe que tem um lugar que também faz tempo que espera por um espaço adequado, não é? Joinville, cidade de eventos, cidade da dança, cidade industrial, o aeroporto está lá, sempre com aquela estrutura. Bom, após anos, o aeroporto de Joinville deve, enfim, receber obras. Uma coletiva de imprensa para anunciar as melhorias feitas na estrutura foi realizada agora há pouco. E eu convido agora aqui na tela para conversar ao vivo com a gente o repórter Lincoln Pradal. Ele esteve no local, ou melhor, está no local, acompanhou, esteve acompanhando, né, Lincoln? E vai contar os detalhes agora para a gente. Lincoln, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Sabrina, boa tarde a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. É isso mesmo, terminou há poucos minutos a coletiva de imprensa para anúncio das obras que serão realizadas aqui do Terminal de Passagens. O aeroporto de Joinville, ao todo, vão ser R$ 85 milhões investidos para 15 obras simultâneas aqui no Terminal Joinvilense. Olha só, são 2.200 metros quadrados de ampliação e mais 2.300 metros de reforma. Isso compreende novas salas de embarque, desembarque, alterações do saguão de passageiros, vai trazer melhorias para todas as pessoas que passam por aqui diariamente, um novo pátio com capacidade para 4 aeronaves. E olha, tudo isso vai ser realizado com o aeroporto em funcionamento. As 15 obras simultâneas serão realizadas com o aeroporto funcionando. Não haverá nenhuma interrupção na operação aqui do Terminal. A previsão para a finalização dessas obras é novembro do ano que vem, novembro de 2024. Então, a gente vai acompanhar, seguir aqui, vendo como serão essas obras, essas melhorias que trarão para o município, que é tão importante, a maior cidade do estado, enfim, com obras no seu aeroporto. Volto contigo ao estúdio, Sabrina. Obrigada, Lincoln. Olha, 85 milhões de reais em investimento que vai logo, logo, então a gente começar a ver em prática com as obras no aeroporto. Lincoln acompanhou, trouxe para a gente os detalhes. Obrigada, viu, Lincoln. Qualquer situação, estamos aqui para conversar mais ao vivo. Ótima notícia, eu diria, hein? O aeroporto Joinville, faz tempo que a gente sabe, né? Para muitos, tem que deslocar para outros municípios para conseguir ter um acesso maior no número de voos. Quem sabe a gente vem de um aeroporto mais amplo, porque o Lincoln ali trouxe essa informação também, deve acontecer essa ampliação em terminal de passageiros e tudo mais, a gente possa também contar com mais voos diários. Eu disse há pouco, é uma cidade que conta com muitas indústrias, conta com esse relacionamento de negócios, além, é claro, de eventos que acontecem pela cidade e muita gente que vem para cá, sim, e um aeroporto adequado. A gente diz, né, e é confirmada a maior cidade do estado, que tem, então, um aeroporto bem adequado a ela. Novembro do ano que vem deve ser a conclusão, mas, ó, logo, logo a gente já deve começar a ver os trabalhos.